Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom Vagabes, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é lembrando que hoje, daqui a pouquinho, na verdade, vai acontecer o campeonato do motoqueiro fantasma, tá? Olhem só, o campeonato começa às 7 horas da noite no horário de Brasília e vai até às 10 horas da noite. Lembrando que é do modo trios, né, do modo aí nocaute da Marvel. E uma coisa que muita gente não sabe é a questão da pontuação, que é uma parada bem importante, tá? Olhem só, como dá pra ver na tela, se você ganhar a partida na Vitória Royale, você consegue 15 pontos entre os dois melhores. 5 pontos, 4 melhores mais 2 pontos, 8 melhores mais 2 pontos e entre os 16 melhores mais 1 ponto. Então, tipo assim, se você conhece dois amigos aí que estão disponíveis hoje, né, aí na parte da noite, chame eles pra você participar desse campeonato. Lembrando que os melhores colocados vão conseguir na conta a mochila e também a skin do motoqueiro fantasma, tá? Como dá pra ver na tela, essas aqui são as premiações de cada servidor. Na Europa, até a colocação 800 consegue a skin e a mochila. Na América do Norte e Leste, até a colocação 500. América do Norte e Oeste, colocação 200. Aqui no servidor do Brasil, até a colocação 200, né, consegue aí a mochila e a skin do motoqueiro fantasma. Lembrando que até a colocação 200 são 200 times, tá? Como é do modo trios, ou seja, 600 pessoas vão ser premiadas com a skin e a mochila totalmente graça na conta aqui no Brasil. E nos servidores da Ásia, Oceania e Oriente Médio, até a colocação de número 100, beleza? E já foi anunciado os dois próximos torneios da Marvel, que vão acontecer nas duas próximas quartas-feiras, tá? Olhem só o que a Epic Games colocou no site deles. A Super Série continua acelerando. Está com sede demais? A Super Série Nocaute da Marvel continua acelerando com mais três eventos em novembro. Olhem só o campeonato herói barra vilão misterioso da Marvel, do modo duplas, no dia 11 de novembro, na próxima quarta-feira, e na outra quarta-feira, dia 18, vai ter outro campeonato herói barra vilão misterioso da Marvel também, aí do modo duplas. E no dia 21 vai acontecer o Super Campeonato de 1 milhão de dólares, também do modo duplas, tá? E tipo assim, se você participar do torneio de hoje do motoqueiro fantasma, dos dois próximos torneios, do dia 11, do dia 18, e se você já participou do torneio do Demolidor, né, que já aconteceu, mesmo se você não ficar numa colocação muito boa, você vai conseguir na sua conta essas Adelta aí, manos, completamente de graça, ok? E tipo assim, manos, agora mudando um pouco de assunto, eu quero falar sobre a loja de itens. Hoje, lá no Twitter da França, a Epic Games divulgou, né, que vai ser lançado na loja a picareta do capítulo 1, a picareta que era padrão, tá ligado? Olhem só o que o Twitter da França comentou nesse post aqui. Eles escreveram, Petite souci de façage horaires. Tá, eu não sei ler em francês, então vou ler a tradução aqui. Pequena preocupação com fusos horários. Ao contrário da data indicada no artigo do blog, a picareta da lembrança estará disponível no próximo rodízio da loja, a uma hora, né, no dia 5 de novembro, ou seja, amanhã, e não conforme anunciado anteriormente. Ela chegará muito em breve. Bom, tipo assim, essa tradução não tá 100% correta, tá? Mas deu pra entender que eles estão falando aqui que a picareta padrão do primeiro capítulo vai aparecer na loja amanhã à noite, tá? E pelo jeito, vai ser uma picareta completamente de graça. Olhem só o que eles escreveram depois. E sim, a picareta estará disponível gratuitamente para todos, desde que você esteja em uma plataforma elegível, como Playstation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Android, e consoles de última geração. Então, fique ligado, porque amanhã, pelo jeito, vai aparecer na loja essa picareta, né, completamente gratuita pra você pegar na sua conta. Uma parada muito bacana, com certeza, né? E tipo assim, como essa picareta vai ser liberada de graça, eu acho que amanhã à noite também vai aparecer na loja as skins padrões do primeiro capítulo, que já foram vazadas na atualização massiva de ontem, da versão 14.50, que eu já mostrei no canal para vocês, como dá pra ver na tela, tá? Vai aparecer na loja oito skins padrões do primeiro capítulo, quatro masculinas e quatro femininas, e pelo jeito, né, vai ter a opção pra você comprar o pacote das skins masculinas e das skins femininas, com desconto em V-Bucks. Então, eu acho, né, o meu pop-it, que a picareta vai ser liberada de graça, mas as skins vão ser pagas, tá? Só que o pessoal que joga no PlayStation 4, pelo jeito, já pode estar pegando a picareta de graça hoje mesmo, tá? É só você fazer uma pre-order aí na loja da PlayStation que você consegue essa picareta completamente de graça, antes aí de todo mundo de outras plataformas. Mas, como eu falei antes, essa picareta vai ser liberada pra todo mundo amanhã à noite, tá? Então, fiquem ligados se você gosta muito das skins padrões do primeiro capítulo, da picareta padrão do capítulo passado, Asa Delta, vão aparecer na loja amanhã à noite, aparentemente, mas, claro, né, como eu disse, somente a picareta vai ser de graça, os outros itens vão ser pagos, mesmo assim, né, fique ligado amanhã à noite na loja, promete algumas novidades bem interessantes. E, manos, outro assunto que eu quero comentar com vocês é de uma promoção da Disney Plus com o Fortnite. Olhem só o que o Licker Sexy Nutella comentou no seu Twitter, que essa promoção vai começar no dia 10 de novembro, né, ou seja, daqui a alguns dias, e vai terminar no dia 1º de janeiro de 2021, né, ou seja, vai até o final desse ano. E a promoção vai ser o seguinte, é só você comprar V-Bucks, ou fazer qualquer compra, né, com dinheiro real na loja de itens, que você pode ganhar até dois meses de Disney Plus, aí, né, na sua conta, tá ligado? Eu não sei como isso vai funcionar, já que é uma parceira um pouco diferente, tá ligado? Uma promoção, no caso, da Disney Plus com o Fortnite. Por enquanto, a Epic Games não fez nenhum anúncio oficial a respeito disso, apenas os leakers estão comentando, então, se tiver outra novidade, né, logo mais, se a Epic Games comentar alguma coisa, eu comento no canal com vocês também. E pra galera que joga no PC, hoje teve uma atualização, tá, somente para correções de bugs. Não teve nenhuma novidade grande, foi somente, né, para manutenção. Olhem só o que a Epic Games escreveu no Twitter. Estamos implementando um patch de manutenção no PC para solucionar problemas de instabilidade. Você receberá a solicitação para baixar o patch após a próxima partida ou ao iniciar o jogo. Lembre-se de baixar a atualização com antecedência para o campeonato Motoqueiro Fantasma. Então, se você joga no PC, né, fique ligado que hoje teve uma pequena atualização, mas um lembrete, né, que eles avisaram aqui, se você for participar do campeonato Motoqueiro Fantasma, que vai começar às 7 horas da noite, baixe a atualização algumas horas antes para não ter problemas em entrar no campeonato aí de noite, beleza? Mas, por conta dessa pequena atualização, o campeonato acabou sendo adiado em uma hora na região da Europa. Olhem só o que a Epic Games escreveu aqui. O campeonato Motoqueiro Fantasma da região Europa será adiado em uma hora para permitir que os jogadores façam o download do patch. O novo horário de início será às 3 horas da tarde no horário de Brasília. Então, se você mora em Portugal e você estava querendo participar desse campeonato, ele foi adiado em uma hora, né, por conta dessa atualização no PC. Ele começou às 3 horas da tarde no horário de Brasília, há pouco tempo atrás, beleza? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você acha aí dos itens padrões estarem sendo vendidos na loja, né? Aí, muito em breve, os padrões no caso do primeiro capítulo. Lembrando que a picareta vai ser dada de graça para todo mundo, mas, pelo jeito, as skins, as a Delta, você vai ter que comprar na loja. E isso está gerando certa polêmica aí dentro da comunidade, né? Por isso, deixe nos comentários a sua opinião em relação a esse assunto. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like, se eu é um maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também, antes, para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais notícias, novidades, a respeito do Fortnite. Então, é isso, mano. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, e eu fui!